O ano novo sempre chega com muitas contas a pagar. É matrícula escolar, IPTU, IPVA e, claro, para muitos os gastos com as férias. Algumas pessoas conseguem até se organizar, mas outras acabam se endividando. Em alguns casos realmente pode faltar dinheiro, mas em outros falta mesmo é planejamento. E é sobre isso que a gente vai conversar com o economista Antônio Dias Pereira. Antônio, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, um feliz 2020 para todos nós. Um excelente 2020. Isso aí, abençoado 2020. E com planejamento financeiro. E com planejamento, palavra-chave que chamou a atenção, muito bem. Então, Antônio, qual que é a melhor forma da gente conseguir aí driblar as dívidas? Porque deixar de ter dívida é impossível. Mas a gente consegue contornar essa situação com um bom planejamento? Sim, consegue, consegue, sem dúvida. O planejamento é fundamental, né? E para fazer um bom planejamento tem que conhecer a realidade. Então, as pessoas precisam conhecer a sua realidade. E conhecer a sua realidade implica em quê? Conhecer as receitas, o que que entra e o que que sai. De onde vem e para onde vai o dinheiro da pessoa, da família, né? Então, portanto, esse conhecimento é fundamental. E aí, ela tem os objetivos, tem as necessidades, tem os desejos e tem que adequar isso tudo ao seu orçamento em termos de entradas de caixa. Então, ela ganha X. Ela não pode gastar mais do que X. Tem que se adequar. Ela tem desejo, tem necessidade. Tem que adequar isso ao seu volume de receitas. E adequar também a conjuntura, né? Muitas vezes, uma perda de um emprego, a queda na renda, né? Com um emprego, uma subutilização, que está acontecendo muito no mercado, né? As pessoas subutilizadas trabalham menos do que poderiam trabalhar, uma receita menor do que poderia ganhar, oferir. Então, isso torna-se mais fundamental ainda o planejamento, que é a pessoa colocar e criar um mapa, uma orientação. Então, ele serve como uma orientação, um mapa, um guia. O que eu vou realizar? Com que período eu vou realizar isso? Não ter pressa, ter paciência. Então, ele introduz o meu exercício da paciência. Eu quero comprar tal coisa, eu quero adquirir tal coisa, eu quero realizar tal investimento, eu quero programar minha aposentadoria. Então, eu tenho um intervalo de tempo para isso. Qual é a minha capacidade de poupança? Quanto eu posso economizar mensalmente? Então, eu tenho uma dimensão de tempo. Quanto tempo eu vou levar para reunir uma soma, uma quantidade de dinheiro, por exemplo, para comprar, para realizar um objetivo ou atender uma necessidade. Então, o planejamento dá esse mapa, essa orientação fundamental para a pessoa. E para tê-lo, é preciso conhecer a realidade. É quase um raio-x da sua vida financeira. É um raio-x da situação financeira da pessoa, da saúde financeira da pessoa. Esse planejamento, ele envolve, ele implica muito em mudanças de hábitos, né? Sim, sem dúvida. Porque muitas vezes a pessoa tem que adequar a necessidade, o desejo, ao perfil de receita, de entrada de caixa, ao seu potencial de geração de dinheiro. Quando ele pode ganhar a sua capacidade. E ele pode também melhorar, ampliar a sua capacidade de geração, né? Desenvolver novas competências, novas habilidades, explorar novos potenciais e também gerar mais receita, mais entrada. E até mesmo empreender, muitas vezes, né? Muitas pessoas acabam caminhando para o lado do empreendedorismo. Uma saída muito importante de pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de emprego, um salário muito reduzido e tal. A gente está falando de planejamento e o que muita gente costuma fazer é uma planilha mesmo. Uma planilha no Excel, uma planilha física para colocar ali tudo que entra e tudo que sai da sua conta bancária. E isso ajuda muito. Ajuda muito. É um exercício que a pessoa faz e ao fazer esse exercício de registrar mentalmente, ela vai também identificando o seu perfil de gasto. E esse conhecimento do seu perfil de gasto é fundamental. Porque ela vai conhecer qual é o seu perfil psicológico de relacionamento, o seu trato com o dinheiro. Se ela é gastadora, ela vai virar, nossa, eu gastei isso tudo com isso? Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi? Para nada. Eu poderia ter economizado aqui. Se ela é muito poupadora também, né? Fica segurando, guardando muito. Não muitas vezes com o objetivo de investimento, aquele entesouramento por si só. Ou se ela é muito doadora, ou se ela quer realizar projetos, empreender. Então, identifica o seu perfil. Então, fazendo esse exercício de criar planilha, seja no Excel, eletrônico, seja no papel, seja no caderno, o que for, isso ajuda a pessoa a identificar. Então, é como fazer exercício de matemática. A gente aprende matemática fazendo as contas. Exercitando, né? Exercitando. Então, o exercício de registrar os gastos permite a pessoa identificar melhor, visualizar melhor. Mas aí, o que a gente coloca, então, nessa planilha? Todos os gastos, sejam eles macro ou micro? Por exemplo, comprei uma blusa, coloco na planilha. Como que funciona? Todas as entradas, onde vem salário, alguma renda, algum dividendo que recebe, algum rendimento de aplicação financeira, todas as entradas de caixa. Entradas e saídas. Fluxo de caixa, entrada e saída. É o fluxo do dinheiro. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. E o cartão de crédito? O famoso... O cartão de crédito é o grande vilão. O cartão de crédito é o grande vilão. Como que funciona aí um bom uso do cartão de crédito? O principal problema do cartão de crédito é as pessoas entenderem ou enxergá-lo como uma extensão da renda. O cartão de crédito não é extensão de renda, não é salário. A mesma coisa acontece com o cheque especial. Então, ou seja, cartão de crédito deve ser usado com parcimônia, com cuidado, muito cuidado, né? O cartão de crédito deve ser utilizado em extrema necessidade. As pessoas, hoje em dia, vão parcelando tudo, parcelando alimentação, combustível, tudo em cartão de crédito. Então, vai virando aquela bola de neve. Conta sobre conta, compra sobre compra, vai acumulando. E esquece, muitas vezes, de pagar. Da fatura que vai vencer e os juros são enormes. É um dos mais caros do mercado. Cartão de crédito, cheque especial. Então, a não compreensão do verdadeiro papel do cartão de crédito, da facilidade que ele coloca à disposição das pessoas. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso comprar. É só passar o cartão. E eu faço palestras, converso com crianças, por exemplo, perguntas que alguém conhece, aquela varinha mágica que transforma qualquer sonho em realidade. Ah, o cartão de crédito é só passar na maquininha? Então, não é por aí. Então, essa conscientização em torno do cartão de crédito, em torno do custo que ele traz, em torno da dificuldade, então, portanto, de administrar com ele e também a facilidade que ele oferece, porque ele identifica os gastos. Essa fatura que você recebe, está lá, gasto com restaurante, gasto com posto de combustível, gasto com padaria, restaurante, cinema, onde você foi, onde você passa o loja. É a planilha que você devia fazer com seus gastos. Isso, já pode dar ali a partir dali, só reclassificar de acordo com a sua classificação, fica melhor para você. Mas já está ali. É só fazer um, transcrever para uma outra fonte de cálculo sua. Você falou de crianças, né? Que você dá muita palestra falando sobre o tema financeiro para crianças. Para crianças. E educação financeira. Você acha que o brasileiro tem essa educação financeira? E como que a gente pode fazer para inserir os nossos filhos com essa mentalidade? Ter uma visão mais ampla sobre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai? É, educação financeira é um tema chave. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o organismo internacional tem incentivado isso. O brasileiro é mal educado financeiramente, mas não é só o brasileiro, é o mundo afora. O francês, o norte-americano, o canadense, o europeu em geral, todos em geral são mal educados do ponto de vista financeiro. Deve começar o quanto mais cedo melhor. O Brasil está começando agora a educação financeira nas escolas, alguns estados já estão, acho que o estado do Pará, o estado de Minas e outros estados, mas já estão implementando isso, que o Banco Central, o grande organismo ainda que leva, tem levado adiante essa missão. Então, deve começar o quanto mais cedo melhor para consolidar bons hábitos. Aqui que você me perguntou na primeira pergunta, a questão do hábito, a importância do hábito. Então, quanto mais cedo começar com esse hábito, os hábitos bons, positivos em relação no trato com o dinheiro, no lidar com o dinheiro, o planejar, o poupar, o gastar com coisas necessárias, o ter a dimensão da paciência, do tempo. Então, isso é fundamental. Quanto mais cedo começar, melhor. Então, o brasileiro em geral não é educado financeiramente, não tem paciência de fazer isso, você me perguntou, de criar uma planilha, de controlar, de visualizar os gastos, não tem muito esse hábito. Pesquisas revelam isso, que não tem esse hábito. Precisam desenvolver cada vez mais, com reformas que vêm acontecendo, com a complexidade do mundo financeiro, cada vez maior. As pessoas têm que ter uma habilidade maior na dimensão financeira, porque a dimensão financeira afeta todas as outras dimensões da vida da pessoa. Um desequilíbrio financeiro leva a um desequilíbrio, em termos de saúde, por exemplo, insônia e outras questões mais, uma série de problemas. Pessoas, o endividamento, a inadimplência, os dados revelaram, pesquisas recentes, saíram agora no início de janeiro, nesse início de mês, mostrando que a inadimplência continua muito elevada, apesar de uma leve melhora nos últimos meses, mas voltou novamente a ser um tema importante. Então, a inadimplência, as pessoas não planejam, porque se houve inadimplência, houve a incapacidade de pagamento, é porque a pessoa não planejou adequadamente. E o mapa, que é o planejamento, daria essa visão, o que vai entrar no meu bolso, ou na minha conta, que for, e o que vai sair, quando vai sair. Eu, tendo esse mapa, eu posso me organizar. Então, se a pessoa entrou inadimplência, muitas vezes pode ser por conta do planejamento, que geralmente é, ou por conta de um evento não previsto e impactante, que foi, por exemplo, a perda do emprego. Aí pode ocasionar também. Então, evitou a entrada de caixa, impediu a entrada de caixa. Antônio, então, para a gente encerrar, a pessoa fez tudo isso que você falou, fez um planejamento, anotou tudo que entrou, tudo que saiu e conseguiu juntar um dinheirinho, ou tem um dinheirinho extra ali. Qual que é o melhor investimento para esse dinheirinho extra? Hoje em dia, investimento, obter renda a partir de dinheiro por si só, está cada vez mais difícil. É algo quase que em extinção. A taxa Selic, a taxa básica da economia, está em 4,5% ao ano. A poupança tradicional, poupança, um investimento muito apreciado pelos brasileiros em geral, está pagando agora 70%, e quando ele é abaixo de 8,5%, é 70% da Selic, estão portando a 3,15%. A inflação, segundo o relatório Focus, agora recentemente divulgado, de a 3%, foi de 4,13%. Então, a poupança está perdendo já para a inflação. Então, a pessoa tem que buscar muito. Mas, antes, primeira coisa, se tem um dinheiro, qual é o meu perfil? Para quando eu preciso desse dinheiro? Curto prazo, longo prazo? Para aí, identificar qual seria a melhor alternativa. Buscar alternativas de investimento de acordo com o seu perfil também. Seria um perfil mais moderado, seria um perfil mais agressivo, então ele pode investir. Por exemplo, as bolsas tiveram um aumento de participação dos pequenos investidores, uma procura. O ouro, por exemplo, teve um aumento. As pessoas estão buscando investir em ouro, em geral, os investidores em geral, estão buscando a bolsa de valores, mas tem que ter cuidado. Por quê? Estamos acostumados, em geral, à poupança, renda fixa. Então, estão pagando cada vez menos. É cada vez mais difícil ganhar dinheiro com dinheiro, simplesmente. Antônio, vou fazer o seguinte, então, porque eu imagino que investimento é um tema que dá para um programa, para dois programas, três programas. Vou te convidar para voltar e a gente fala, então, sobre investimentos. Pode ser? Perfeito, pode ser. Eu conversei com o Antônio Dias Pereira, que é economista, e deu algumas dicas aí para a gente entrar 2020 mais conscientes financeiramente. Antônio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, com a disposição. Muito obrigado. Então, volte sempre. Feliz 2020 financeiramente equilibrado para nós. Amém. Amém. E o Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse nosso site, tvhorizonte.com.br. Eu te espero no nosso próximo encontro, sempre de segunda a sexta-feira, às 8h45 da manhã, aqui na TV Horizonte. Até lá. Eu te espero no nosso compromisso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto